Bom dia! Hoje é dia 31 de dezembro. Olha esse sol maravilhoso em Sidney. Assim começamos o nosso último dia do ano. Praia primeiro de tudo. Vamos para a praia. Você pegou a máscara pra gente? Eu não peguei. Vamos lá. 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 Tchau. Prontos. Tá rindo? Não dá nada. É bem chique. É tão rindo. É tão rindo. É tão rindo. É muito rindo. O porto está totalmente vazio. O que é isso? 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 O que é isso?